Música Nós vamos iniciar a última fala desse evento Que é sobre intolerância religiosa E eu quero lembrar o que nós dissemos na abertura desse evento Que esse evento a gente pretendia que fosse uma cunha Pegando o mote do Emerson Uma cunha para a gente começar a desmarcar territórios e corpos E que é um espaço que está aí para a gente ocupar Eu acho que é uma coisa extremamente importante E acho que a grande questão é De recuperarmos o dado de que somos todos diferentes Somos diferentes cada um de nós do outro Diferentes em tudo Não existem duas pessoas iguais É essa a riqueza da humanidade A nossa singularidade, a nossa individualidade O que nos divide são as desigualdades Construídas pelo poder E que a gente tende a confundir uma coisa pela outra Confundir desigualdade como diferença E usar um termo pelo outro São coisas radicalmente distintas Tem um grande amigo que Tem um texto que diz que A diferença é aquilo que nos identifica E eu queria lembrar que não existe diferente Uma pessoa diferente de mim não existe Porque essa é uma fala Eu diria eu cêntrica Ele é diferente de mim Não, existem diferenças entre nós Não existem pessoas diferentes Existem diferenças que são bem-vindas e fundamentais As diferenças permitem que nos identifiquemos como humanos E que lutemos pela existência Nos desmarcando a todos E construindo essa luta Como o Emerson colocou Construindo essa multiplicidade de existências E lutando todos juntos nós As desigualdades deformam Com a desigualdade não há possibilidade de identificação E eu acho que é essa a grande marca do fascismo Que é o cerne do racismo Podemos dizer que o racismo é anterior ao fascismo Talvez o fascismo tenha simplesmente Conceitualizado aquilo que vinha sendo construído pelo racismo Mas é um fascismo Que está invadindo todos os espaços do cotidiano E é contra esse fascismo Que são todas as nossas lutas Que é uma luta só E agora, acho que a gente vai pegar talvez um dos Quando a gente fala em desigualdade Em luta contra a desigualdade Sem dúvida Talvez o racismo seja uma das Das expressões mais cruéis do fascismo Porque é aquela que mais nitidamente Tenta negar o caráter de humano do outro Tirando a humanidade do outro E essa é a grande marca O modo, os xingamentos racistas Eles são exatamente isto É a tentativa de retirar o caráter de humano E é contra isso que todos temos que lutar Assim como todos temos que lutar Contra o fechamento de escolas Contra os gays que são arrebentados na rua Enfim, contra as mulheres que sofrem violências domésticas É uma luta só E a gente tem que estar junto Eu acho que é essa solidariedade Que a gente tem que estar construindo Vamos falar de uma Uma consequência do racismo E do fascismo Que atualmente Vem ultrapassando O próprio racismo Que é a intolerância religiosa A intolerância Especialmente com as religiões De matriz africana Que é tão violenta Que atualmente Ela não é contra negros É contra qualquer pessoa Que ouse Ter uma fé De uma religião De matriz africana E é contra isso que a gente luta Eu acho que não é O termo aqui da mesa Talvez não seja intolerância Seja o desrespeito Porque eu não quero ser tolerada em nada Eu quero ser respeitada Eu exijo ser respeitada Eu acho que é isso que a gente tem que ter Quando queremos Quando não concedemos Que o outro tenha um poder sobre nós E até para marcar isso A gente resolveu Marcar que Essa intolerância Esse ódio fascista Que destampou o porte É tão grande Quem vai falar sobre intolerância religiosa É a dirigente espiritual Do Núcleo Caminhos da Vida Uma branca E a Lorixá É a Lorixá Cristiane E eu quero agradecer A honra e o prazer De ela estar aqui conosco Boa tarde pessoal Ficou para mim Esse encerramento Aonde Eu me vejo na obrigação De Além de ter que falar um pouco Sobre A situação De todos os religiosos De matriz africana De uma maneira um pouco mais leve Como pediu a doutora Roseli Ontem Para todos nós Mas fazendo aí um apanhado De tudo que foi dito Tão bonito Tão forte Em todos os segmentos Hoje eu venho falar Sobre essa minha praia E sobre essa situação Que a gente vem passando já Que não é de hoje E como disse o professor José Também Vem piorando muito E nós estamos retrocedendo Mas de qualquer maneira Sou Cristiane Dirigente do núcleo Caminhos da Vida Um terreiro de Umbanda Esses são os meus ogãs Para a gente dar uma leveza E uma alegria aí Que faz parte do nosso trabalho A gente vai cantar o hino da Umbanda Vamos saudar os nossos sagrados orixás Saudar as forças que nos comandam A quem nos guarda E nos trouxe até aqui Então convido vocês a cantar com a gente O hino da Umbanda Sarava o hino da Umbanda Refletiu a luz divina Em todo o ser esplendor É do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no ar Luz que veio de Aruanda Para tudo ilumina A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante filhos de fé Com a nossa lei Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levamos ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Obrigada, meus meninos Então vamos lá A gente tem sim alguns assuntos Muito difíceis também Para serem abordados E para serem discutidos E colocados como O nosso papel Dentro desse universo De racismo e intolerância Mas eu vou preferir começar Por um outro aspecto Que é o aspecto Onde a gente Esclarece um pouco Esse universo De religiões de matriz africana Porque eu acredito Ser a ignorância A maior fonte Que nos Destrói Nesse momento Eu acredito Que todo mundo Por aqui Já tenha ouvido Falar de um caso De perseguição E intolerância Eu mesmo Passei por um E assisto Quase que diariamente Milhares de terreiros Serem destruídos Apedrejados Achincalhados Tirando a dignidade De um trabalho Do qual a gente Traz e carrega Com muita Dedicação e amor Então isso dói Duplamente É uma coisa que Agride a sociedade Porque nós Ainda que não pareça Vivemos num país laico E somos apedrejados Por manifestar Isto na rua Somos Ofendidos Como macumbeiros Mas como disse O nosso anterior Amigo Nós não vamos Nos redimir Através de Vitimismos Hoje a gente vai fazer Uma coisa muito diferente Nós vamos falar Um pouco Sobre esse lado Bonito Eclético Aberto Limpo Sem dogmas E preconceitos Que faz Parte do nosso Universo Hoje Nos terreiros De um banda De candomblé De Nação Ou sejam lá Os nomes Dados por vocês Ou não interpretados Se reúnem Todas as categorias De seres humanos Em busca de evolução De auxílio Para suas dores Para todos os seus Desencantos Desilusões Perseguições Ou o que quer que seja Incluindo cura Então a gente consegue Reunir sim Num espaço Muito pequeno E simples Pessoas de Das mais diversas Fontes E das mais diversas Graças Intelectuais Físicas De gênero De raça E isso faz Com que Nós sejamos Representantes Dessa diversidade Eu vou ser Obrigada a falar Como religiosa E se o criador Nos fez Em bilhões Quem somos nós Para falar Não Quero bilhões Esse é o grande Mote da um banda Esse é o grande Essa é a grande Força Do candomblé É reunir Nesses espaços De maneira Muito simples A força De um amor Acho que Essa palavra No meio De tanta dor Que foi explícita Aqui Diante desse preconceito Dessa coisa Ruim Que passamos Todos Ainda que Como diz Doutora Cida Eu branca Também fui Apedrejada Xingada E discriminada E Nesse universo Que não se restringe Nem a negros Brancos Índios Pardos Aí já não vale Mais a cor Vale aquilo Que você sente Aquela fé Que você professa Aquele amor Aos seus orixás Isso tudo Escorraçado A gente viu Como disse A doutora Roseli Essa semana O terreiro De um irmão Nosso Ser destruído Como se aquilo Fosse lixo Se lá não houvesse Alma E se nós Estivéssemos aqui Para brincar De pôr isso aqui E sair na rua Para ser xingado Eu gostaria De dizer A todos vocês Que é uma luta Do qual Eu gostaria Que hoje Convidá-los A participar Incluída Nesse processo Todo De racismo Que vocês Consigam Absorver Também Essa Intolerância Religiosa Que hoje Nós passamos E que vem crescendo E eu tenho Certeza absoluta Que se nada For feito E eu trago Uma proposta Para isso Nós vamos ser Sim Apedrejados Cada dia a mais A pedrada Foi em mim E eu tenho Certeza Que atingiu Aquela menina No Rio de Janeiro Anos depois Na época Eu tive Sim Amparo Auxílio Assim como Teve Cris Né De muitas instituições De muita gente De De muitos movimentos De resistência Associações E tudo mais E que aconteceu Exatamente como você Depois só sobrei eu A volta A luta O refazimento De tudo aquilo Que foi destruído E de grande parte Da nossa dignidade Como sacerdotisa Independente De qual seja A religião Eu acredito Que hoje A partir do momento Que a gente Abra essa porta Para essa intolerância Entrar Ela vai invadir Todos os espaços Ela começou Por nós De religiões De matriz africana Mas ela vai chegar Até a casa De cada um de vocês Se a gente Não conseguir De alguma maneira Unidos Fazer alguma coisa Por isso Quando eu falo Em unidos A gente tem aí Um dos maiores Problemas Ou o maior problema Nesse nosso universo De umbanda Candomblé E etc Por que Ainda na minha Opinião Por desconhecimento E ignorância Nós julgamos Avaliamos Rotulamos E fechamos Um diagnóstico Que diz assim Eu não a conheço Portanto Ela não serve Ela não professa A mesma fé Que eu Ou ela não faz Aquilo que eu gostaria Que fosse feito Em nome de Deus Ou de um orixá Então está rotulado Está fechado Está decretado E Nós temos isso Entre nós De religiões De matrizes africanas Então eu vi Nesse espaço E nessa oportunidade Que a doutora Me deu Um convite A todas as outras A todos os outros Penses e pensamentos Sejam eles De outras ordens Que nos conheçam Que nos Que troquem Ideias conosco Que tenham um diálogo Nós estamos Abertos ao diálogo Nossas casas Estão abertas A serem conhecidas Como um universo De ligação a Deus E não de cultos Demoníacos E depreciativos Ao ser humano E essa Oportunidade Que hoje Eu encontrei aqui Também de conhecer Gente tão especial Engajada em outras lutas A gente Queria que essa luta Também Estivesse Dentro aí Dessas pautas E desses corações E dessas Cabeças Com ideias Mirabolantes Cheias de idealismo Cheias de sonhos Somos sim Sonhadores Utópicos Nesse momento Então Então acho que A minha Melhor proposta Hoje Seria essa Esclarecendo um pouco Do que faz E do que não faz As religiões De matrizes Africanas Nós Nós Não somos Mãe de poste Nós não pregamos Cartazes em poste Dizendo que Trazemos o amor De alguém Por alguns reais Isto não é Umbanda Nem tampouco Candomblé Que fique claro É importante Isso Nós fomos Confundidas Com Pintoras de poste Ou como se diz Aqui em algumas regiões Lambi-lambi Eu estudo E completei No mês de outubro 21 anos de casa E não me Em hipótese alguma Me proponho a pregar Um cartaz ridículo No pote A gente traz O amor de volta Sim Mas na base De muito trabalho Conscientização E evolução E não a custa De alguns trocados Que não nos valem Nesse momento O tanto de preconceito Intolerância E agressividade Que recebemos Por conta disso Portanto Que fique claro Que isto não é Nem umbanda Nem um candomblé Não somos também Poluidores E depreciadores Da natureza Por incrível que pareça Ainda que alguns De vocês Não saibam Somos Adoradores Na natureza Nós vamos A natureza Para nos ajoelhar E pedir Que de lá Saiam as melhores Energias Provenientes De Deus E que nós Estejamos Recebendo Essas bênçãos Isso Que as pessoas Fazem Não é Umbanda Eu garanto Isso a vocês E temos aqui Com a nossa irmã Um movimento De conscientização Ecológica Que vem sido Feito por vários Terreiros Nós mesmos Nos encarregamos De pegar De fim de semana E limpar Os locais Onde as pessoas Vão sujar Dizendo que foram Os umbandistas Os candomblesistas Os macumbeiros E são os próprios Macumbeiros Hoje Que fazem Esse movimento De volta A essa Conscientização Ecológica A essa Necessidade De preservação Né Também como disse Roseli Acabou a água A água É o nosso axé Então Nós também Estamos engajados Nisso De uma maneira Muito efetiva Dentro do nosso Micro Universo Que é o nosso Terreiro Porque essa É uma das poucas Oportunidades Onde a gente vê Religiosos De matriz africana Serem Ouvidos Nós Não podemos Ser ouvidos Então A gente tem que pegar Uma oportunidade Como essa E explicar um pouco Do que é o nosso Universo E do que não é O nosso Universo E principalmente Esse não é O nosso Universo Que eu acredito Que hoje Traga Toda essa Cadeia De intolerância Porque Eu também Não gosto De chegar Numa praia E ver Uma garrafa Quebrada E ver Aquele monte De plástico Jogado Sabendo Que foi Que foi Alguém Da minha Dita A melhor A melhorar A melhorar A condição Das pessoas Que chegam Até nós Às vezes Desesperadas Doentes E eu poderia Passar uns Dez dias Aqui Com livros Desses 21 anos De trabalho Onde a gente Conseguiu fazer Tanta coisa legal Tem umas páginas Pretas No meio Mas a gente Leva elas Como aprendizado Então Voltando Um pouquinho Do que é E do que não é Esse Eu acho Que eu toquei Em dois Tópicos Muito importantes Que é Essa coisa Cafona De mãe de poste Que a gente chama Que tem cartão De crédito E aquelas coisas Que vocês leem E que eles Colocam lá Um banga Já para se utilizar De uma religião Formada E baseada No amor E na caridade Então isso é Usurpar Isso é Não dignificar É desprestigiar Um trabalho De muito amor Que eu vejo Pais e mães De santos Dirigentes espirituais Fazerem com Um empenho Com Tantas dificuldades Nós temos dificuldades Religiosas Nós temos dificuldades Legislativas Burocráticas Nós temos que nos silenciar Esses atabaques Que nos sustentam Eles tem que ser Abaixados Cantados Baixinhos Para que ninguém Vá A delegacia Dizendo que Está tocando Tambor E está me atrapalhando E a gente Vem se acostumando A essa realidade Que nos Menospreza E tira E tira E tira os nossos Direitos De religião Num país Laico Eu venho falando Isso Desse país Laico Que tem muita gente Procurando por aí Não acha Né? Há sete anos Desde que a gente Sofreu todo o processo De intolerância Que passamos Então É muito importante Também dizer Desse universo Do que é A Umbanda E o Candomblé Especificamente Que é onde eu tenho Um pouquinho mais De conhecimento E de acesso Que nós tivemos Sim Assim como Todos os estudiosos Que aqui Estiveram Grandes mestres Tivemos Nomes Pessoas Muito representativas Fortes Verdadeiras Que fizeram Um trabalho lindo Por essa religião Que continuam Se empenhando Continuam Lutando Por isso Continuam Nessa Incansável Luta E que hoje Também Eu gostaria De apresentar A vocês Os nomes Dessas pessoas Para que Nós estivéssemos Reunidos E engajados Nesse mesmo Movimento Que Começou lá No discurso Da professora Roseli E vai terminar Com essa apresentação Do Ilú Onde as mulheres Tocam um tambor Para Pai Xangô E pedem Injustiça E Essas pessoas E esses mestres Que transitaram Nesse universo Também Que eu gostaria De apresentar Para vocês Como Referências Né Eu ouvi Muita gente Falar de referências Muito importantes Doutores E é importante Porque hoje Nós temos Referências Sim E temos Referências Extremamente Positivas Fortes Temos Referências Que fizeram Com que A nossa voz Fosse um pouquinho Mais Respeitada Do que nós éramos Alguns anos atrás Onde fomos Taxados Também De Ai Que tradição Feia Essa tradição Oral Não serve Para nada Então hoje A gente tem Também Queria deixar Essa Esse registro A quem quiser Expandir Esse conhecimento Ou tiver acesso Ou curiosidade Existe um Universo De formação Dentro da Umbanda Né Que foi escrito Pelo um Mestre Que se chama Rubens Saraceni Recém Desencarnado Onde ele Fala Do nosso Universo Orixá Trabalho Entidades Dignidade Respeito Com conhecimento E consciência Do que é ser Um bandista E é Por ele Que a gente Traz Essa Verdade Aberta A gente Dá essa Cara pra Bater Porque hoje Nós somos Sustentados Com esse Conhecimento Conhecimento E esse Conhecimento Facilita Pra que todos Nós Possamos Discutir Abertamente Em relação A um Banda O que é Como faz E o que acontece Em nossos Trabalhos E aí eu Insisto De que Essa abertura Esse esclarecimento Essa força De amparo É o que vai Fazer com que Cada um de vocês Nessa busca Ou Numa busca Coletiva Tenha Uma literatura Coerente Firme De propósito E principalmente Limpa Né Então quem Tiver Também Essa curiosidade Busque nessa Obra O conhecimento Mais profundo Da nossa Filosofia Isto daqui E isto daqui Pertence a Essa filosofia Então essa É uma Outra Situação Que eu gostaria De deixar também Colocada Como uma Das nossas Armas As nossas Armas Hoje São a nossa Bandeira Branca São a nossa Literatura São a força Dos nossos Tambores São As pessoas Que se Envolvem Conosco Numa Trajetória De muito Amor Então são Esses Componentes Que fazem De nós Vitoriosos Vamos dizer assim Nessa luta Com essa Intolerância E Essa Perseguição É Bastante Injusto Ou Bastante Justo Esse sistema De intolerância Baseado nessa Ignorância Porque a partir do momento Que você não conhece O ser humano Tem essa tendência E tem a tendência Também De se fechar Aquilo que ele Estranha Tem a tendência De deixar Passar Ou minimizar A importância Ou o sentimento De quem É diferente E a gente Continua Reunindo Nas nossas Casas Todas as Diferenças Todas Sem exceção De uma Hoje Especialmente Nessa reunião Onde a gente Ouviu Doutores Historiadores E Principalmente Todos De Muita Coerência A nossa Fala Religiosa Eu acho Que fecha No sentido De Que isso É uma Coisa Hoje Também Mundial Acho Que se nós Temos Algumas Coisas Em comum Desde Esse Preconceito Ridículo Que não É mais A negros Esse Preconceito Hoje Dentro Dos terreiros É contra Homossexuais Pais e Mães De santo Ou Pessoas Que Pura e Simplesmente Usem Uma guia Então A coisa Avançou De uma Maneira Bastante Negativa E O Nosso Melhor Papel É Estar Falando 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 E Abrindo As nossas Casas E os Nossos Corações A essa Discussão Que faz Parte De uma Sociedade Que começou De uma Pedrada Lá Trás E hoje Se estende A uma Pedrada No Rio De Janeiro Amanhã Duas Em Salvador Três Em Alagoas E as Pedradas Continuam Rolando Eu queria Até ter Feito Uma fala Mais Alegre É que O tema Não Facilitou Muito Às vezes A gente Quer tomar Um rumo E aquilo Tem esse Peso E essa Densidade Então Fica Um pouco Mais Complexo Mas vamos Lá Eu proponho Também Hoje Hoje Muita Utopia Sonho Da minha Parte Mas eu Proponho Que nós Sejamos Multiplicadores Dessas Ideias Que nós Ouvimos Aqui Desde o Âmbito Profissional Até O Âmbito Religioso Que nós Sejamos Esse Multiplicador Eu acredito No trabalho Da formiguinha É esse O trabalho Que a gente Faz lá Eu falo De um Universo Microscópico De 20 E 30 Pessoas E eu Tenho Certeza Que fazendo A nossa Parte E cada um De vocês Multiplicando Isso E fazendo A parte De vocês A gente Vai conseguir Alguma coisa Assim Será que Eu sou Muito sonhadora Professor Mas Vamos lá Então Também Proponho Essa Situação A cada um De vocês Que vocês Digam A gente Ouviu Uma mãe De santo Pedindo Que esse Universo Seja aberto Que esta Informação Chegue a Todos nós Que nós Temos um Trabalho De Conhecimento De estrutura Religiosa Que a gente Tem um Trabalho De Conscientização Ecológica Que a gente Tem um Trabalho De Saúde Da Mulher Que a gente Tem um Trabalho De evolução Humana Esse é O papel Do qual Acho que melhor Cada um De nós Faria Que hoje Eu sei Que São milhares De questões Que envolvem Tudo isso Mas eu Acredito Mas eu acredito Nesse trabalho Eu tenho Um profundo Amor E respeito Por essas Pessoas Que estão Engajadas Nisso E lutam Diariamente Com essa Proposta De vida Com essa Filosofia De vida Com carregar Isso No peito E ser xingado Na rua Então E daqui E daqui Para frente É a maneira Como nós Vamos colocar Isso E passar Para isso Para frente Então Pô Foi legal Eu ouvi uma mãe de santo Lá com uma cara de louca Dizendo que Está aberto O conhecimento Que nós estamos Abertos ao diálogo Que nós fazemos Parte das minorias Mas nós Acatamos Acolhemos E tratamos As minorias Só essa Divulgação Vai fazer Com que Nesse mesmo Prazo Que vai demorar Para a humanidade Evoluir No quesito Não julgamento A gente vai fazendo Uma parte Do nosso trabalho Seja ele de branco De preto De vermelho Ou de qualquer cor Que faça parte Do imaginário De vocês